Neste domingo, a partir de sete e meia da noite, será realizado o show Passarinhadeira no Teatro Municipal Usina Gravatar. Quem tem mais informações pra gente é a Maíra Nogueira, que está aqui ao meu lado. Ela é cantora e organizadora. Maíra, conta pra nós qual é a proposta desse evento. Então, a proposta maior desse evento é celebrar a liberdade e o amor. E a gente escolheu que ele fosse beneficente. As instituições que vão ser contempladas é a Abrigo Servos da Cruz e também a SPAD, Sociedade Protetora dos Animais aqui de Divinópolis. Então, os ingressos poderão ser retirados e trocados por um quilo de alimento ou um quilo de ração pra cães e gatos. E onde serão os pontos de troca? Ok, eles estão sendo retirados no Teatro Gravatar e também na Secretaria de Cultura. Qual que é o repertório, Maíra? Então, o repertório está super delicado no tema Passarinhadeira. Temos Tom Jobim, temos Chico Buarque, temos Nelson Cavaquinho, compositores aqui da Terra. Então, repertório variado, muito bonito, que tem a ver com essa temática da liberdade. Sim. Você vai se apresentar, né? E quem que vai estar com você aí no palco? Então, eu vou estar muito bem acompanhada por André Milagres, no Violão de Sete Cordas, Lucas Ladeia, no Cavaquinho, e vou ter a honra de ter como convidado especial o cantor aqui da Terra também, o Antônio. Ok, então está todo mundo convidado para este diário. Convidadíssimo, a gente está esperando vocês lá. Ok, muito obrigada pelas informações, Maíra. Nayara Lopes para a TV Candidés. Ok, muito obrigada.